Vamos bater um papo com esses três queridos que estão aqui com a gente. A Você Acredita de hoje que recebe. Muito obrigada pela presença, Padre Juarez de Castro. Obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Mais uma vez, tá bom? A gente também. Uma alegria. Também temos aqui ao lado o Alexandre Caldini. Espírita, seja bem-vindo, meu querido. Prazer, muito obrigado. E também Ravissani. Xalão. Muito obrigada pela presença, gente. Desculpa, Padre. O Gabriel falou pra gente assim, se atenha ao tema e não fique distraindo. Mas quem distrai aqui é o Rabino, você sabe, né? Pra nós, ele não falou nada. Falou só pra você. Não, falou assim. Quem leva tudo assim, eu ganho pra você. Ele falou só pro Juarez. Eu adoro essa intimidade. Eu não vou entrar nessa. Daí vou ficar brigado com o outro. Interessante que ele falou isso só pro Juarez. Ali é o melhor... Deixa eu falar uma coisa. A gente falou, a melhor definição do programa, aliás, do nosso quadro aqui, o que que é? Você acredita. Você acredita. Porque, Alex... Você quer pôr em nós, né? Ele quer te complicar com a Paulinha. Eles estavam falando que a gente atrasa. Você... A Paulinha manda a gente chegar aqui 3h30. E a gente... Você acredita que vai começar 3h30? Eles falam. Você acredita que o pessoal vai cumprir o horário? Você acredita que vai cumprir o horário? Esse é o nome do programa. A gente se acredita. A gente se acreditando. O importante é que chegou o momento da gente conversar, né? Eu adoro esses devaneios. Apesar de que hoje a gente tem um assunto muito interessante. É verdade. Que justamente fala sobre essa conexão. Sobre essa comunicação. Será que ela realmente acontece? O que cada religião pensa sobre isso? O que cada religião acredita e prega? Vamos começar pela Igreja Católica? Olha, a pergunta é assim. Você acredita em comunicação do além? Ou seja, do além. Quando a gente fala do além, eu acho que todo mundo sabe que o além, que a gente está falando, depois da morte, além desse mundo, ou seja, eu imagino que a pergunta seja. Ah, você acredita que haja comunicação dos que estão mortos com nós que estamos vivos? Não. A Igreja tem uma posição que até acompanha justamente o que o Antigo Testamento fala, o Primeiro Testamento fala no Livro do Levítico, que não há essa ligação, não há essa conversa entre aqueles que já morreram com aqueles que estão aqui. Jesus, em determinado momento, fala até numa parábola que ele conta assim, existe um abismo intransponível daqui e lá, então não tem como avisar. Na parábola que Jesus conta, aquele que morreu fala assim, deixa eu avisar os meus irmãos lá, sobretudo, não, não tem como avisar. Ele tem já Moisés e os profetas, ele que escute Moisés e os profetas para que ele possa mudar. Aí logo você fala, mas espera aí, a Igreja fala de Nossa Senhora que apareceu e que falou, a Igreja fala de repente do anjo, que dá... Com os anjos, sim. Sim. Então existe uma... Que são os mensageiros, é isso. Aí há casos especiais, há casos especiais, e por razões especiais, né, que a Igreja, sim, ela acolhe esses momentos em que há uma presença, ou não uma presença, uma comunicação de alguma mensagem de Nossa Senhora, no caso da Mãe de Jesus, que tenha vindo trazer alguma coisa que tenha sido útil. Por isso nós temos Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, né, essa manifestação mais sobrenatural, mais da Mãe de Deus. Mas são fatos esporádicos, fatos muito especiais, que não se tornam corriqueiros assim. Então, via de regra, a gente deveria falar assim, não, não há essa comunicação, não há essa comunicação, não acreditamos nessa comunicação, como se tivesse uma... Vou ali fazer um telefonema e vou conversar com alguém. Tá. Alexandre, os espíritas acreditam de uma forma diferente, né? É a base do espiritismo, né? O espiritismo começou exatamente assim. Pela comunicação. Isso, 1860, mais ou menos. Primeiro, algumas coisas, né, Regina, a considerar. Não foi o espiritismo que inventou essa conversa. Isso existe desde sempre. As pitonisas na Grécia Antiga, os inuites, os druidas na França, aqui no Brasil, os pajés, né? Os incas, os maios, os aztecas. É uma coisa que acompanha a comunidade desde sempre. Sempre houve essa troca. E quando você fez a apresentação, curioso, você falou, você fez assim, você pôs a mão pra cima, como se fosse uma comunicação assim. A gente acredita isso, né? Que é uma comunicação que vem do alto. Na visão do espiritismo, é uma coisa absolutamente corriqueira e comum, né? O que somos nós? O que é você? O que é você? Você e eu? Nós somos espíritos que estamos encarnados. Quando a gente deixa o corpo, quando a gente morre, o corpo fica, mas o espírito segue, continua. Então, essa comunicação não é só de cima pra baixo, de lado pra lado também. A nossa visão, a gente tá sempre em contato com os espíritos. Eles estão sempre intuindo. A gente fala, eles, os espíritos, nós somos espíritos, né? Então, morreu meu pai, morreu meu tio, minha mãe, tal, tal. Essas pessoas estão ao nosso redor, mais perto, mais longe, e essa comunicação pode haver, seja por intuição, seja por sonho, ou a gente até pode falar depois de psicografia, essas coisas. Então, pro espiritismo, sim, não há nada sobrenatural nesse negócio. Kardec, que foi o organizador do espiritismo, até incentivava que isso fosse uma coisa absolutamente corriqueira e natural. Todos somos médios, todos têm essa capacidade. Uns mais na florada, percebem, veem, ouvem, né? Outros não, apenas na intuição. Por isso que, às vezes, você dorme com um problema e acorda com uma solução. A gente acredita que, durante a noite, no sonho, teve uma comunicação ali entre alguém que sabia, falou, ó, vai por aqui, vai por ali, você acaba aprendendo um monte de coisa. Então, é super natural pra gente, não tem nenhum problema. Tá certo. E pro judaísmo, como é que é essa visão? O judaísmo, ele acredita que existe, mas proíbe a prática de comunicação com aqueles que já partiram desse plano físico. Uma proibição da Torá, inclusive. No livro de Vaicrá, no livro de Levítico, e também encontramos que isso é um sofrimento pra alma daquele que já partiu. É como se atrapalhasse. É um sofrimento pra ela ter que voltar, e acho que o Alex concorda com isso. Tá incomodando ele, trazendo ele de volta pra esse plano físico. Isso é um sofrimento pra alma. Inclusive, encontramos isso no livro de Samuel, que isso é um sofrimento pro espírito. Porém, isso de forma ativa, de forma passiva, ou seja, um sonho, que você recebeu uma mensagem do seu pai que faleceu, da sua avó que faleceu. Nesse caso, essa comunicação, ela é válida. E existe um meio de comunicação que é através de oração. Um filho rezar pela elevação da alma do seu pai e da sua mãe é um meio de comunicação entre os mundos, e eu diria até que é o oxigênio daquela alma pra ela poder se elevar espiritualmente cada vez mais, não só através de orações, mas também através de boas ações. Então, o judaísmo, ele não nega a existência desses dons, mas proíbe a prática dos mesmos como um teste pro ser humano. O ser humano tem que confiar em Deus. Mikre, em hebraico, é acaso. As mesmas letras de Mikre é rak Hashem, somente Deus. Então, nós temos que confiar nele e seguir os seus caminhos com integridade e pureza. Nesse sentido que ele está falando, tem uma coisa muito interessante. A gente conversava ali fora, inclusive, sobre isso. É uma visão minha, não necessariamente do espiritismo. Acho que a gente pode, de fato, incomodar as pessoas que já morreram. Se a gente fica o tempo todo, ah, eu queria uma mensagem da minha mãe, queria uma cartinha do meu pai. Clamando por um sinal. Muita gente me procura pedindo isso. Eu psicografo, eu escrevo. Mas nunca psicografei, tomara nunca psicografa uma cartinha específica pra Ravissane ou pro Juarez, né? Essa é uma coisa mais ampla, sobre a paz, felicidade, casamento. Mas sobre encomenda, não é sobre encomenda. É sobre encomenda. Tem dois inconvenientes. Um é o que ele falou. Você já imaginou, você morreu, você está tentando descobrir o que aconteceu, levar a sua vida e alguém fica, ah, volte aqui, vem cá, fala como é que você está, né? Pra quê? Isso, de fato, pode incomodar aquela pessoa. Então, eu acredito nesse incômodo. E o segundo problema é a qualidade daquela comunicação. Mediunidade, a pessoa ser um médium não quer dizer que seja uma pessoa elevada, um espírito sábio, não. A gente morreu, a gente continua exatamente igual era. Se o cara é um ignorante, ele será um espírito ignorante. Se ele é um sábio, um espírito sábio. Se ele é picareta, um espírito picareta. Então, na época que veio via a comunicação mediúnica, é que é uma coisa boa. Então, precisa sempre cuidado na qualidade da comunicação, né? Porque tem médium que não é médium, é mentiroso. Tem médium que de fato é médium e é picareta. Tem médium bom com o espírito mentiroso, brincalhão, que faz só pra enganar. E tem médium com o espírito bom, né? Agora, como é que você escolhe isso que é o segredo, né? Então, sempre muito cuidado, muita atenção na comunicação. Agora, por que as pessoas querem comunicar com a lei? É uma pergunta... Por quê? Isso vai por conta de que? Ela quer uma confirmação de que há a vida após a morte? Ela quer uma confirmação de que a pessoa esteja bem? Então, aí dentro do dado da fé. Dentro do dado da fé. Eu tenho que... Quando eu me entrego na fé, me entrego, me lanço naquilo que é no escuro, confiando e plenamente em Deus. Então, eu acredito e eu devo acreditar e há mérito justamente acreditar nessa vida após a morte, nessa vida que continua pela fé. Pela fé. Pela fé. Não seja para saber se está bem, mas para saber se a pessoa realmente vai ter a vida depois da morte. A mediunidade é um problema muito mais da pessoa que fica. Mas a mediunidade tem uma vantagem espetacular, que é compreender coisas que não sabemos. O espiritismo todo é baseado nisso. Pergunta, a espiritualidade responde. Como é que é tal coisa? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, para isso é muito bom. Para saber se é como é que é tal vovô ou é vovó, é uma coisa muito egoísta. A menos em casos, o cara foi assassinado, por exemplo, há um drama muito grande. Aí, pode ser. Mas, olha, se falava da Bíblia, eu peguei um trechinho aqui de Apocalipse, olha que interessante. Eu, João, ouvi e vi estas coisas e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava isso para adorá-lo. Olha que interessante agora. Mas ele, o anjo, me disse, não façais isso, sou um companheiro de serviço teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. É a Deus que deves adorar. Ou seja, não tem sentido se adorar um espírito ali, porque uma pessoa igual a mim é você. Pode errar e pode fazer uma coisa legal. É, e você comentou uma coisa interessante, essa questão do egoísmo, né? Porque seja para saber se é a pessoa que está bem, ou para saber se tem uma vida após a morte, para confirmar, de repente, o que ela já acredita, não deixa de ser para sanar uma dúvida, um questionamento que ela... É mais ela do que a pessoa. Exatamente. Agora, a gente continua o papo por aqui, mas a gente quer saber também outras reflexões que a gente vai ver agora sobre outros religiosos a respeito dessa crença em mensagens vindas do além. Pode rodar o VT. No Candomblé, acreditamos sim na existência de mensagens do além, que pode se manifestar de várias formas. E uma das mais importantes é através da nossa ancestralidade. Esses antepassados continuam vivos em um plano espiritual chamado Orum. Eles estão sempre presentes em nossas vidas, observando e nos guiando quando necessário. A comunicação com os nossos orixás é através dos jogos de búzios, onde nossas divindades se manifestam sobre nossas vidas e desafios. Homenageamos primeiramente Exu, o guardião dos caminhos e o senhor da comunicação. É ele quem garante a comunicação entre nós e os orixás, seja de forma clara e eficaz. Que a nossa ancestralidade nos dê força para seguir nossa jornada com felicidade e muito amor. Achei. Eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Eu acredito muito no que a ciência nos diz, no que é comprovado e hoje, cientificamente, a gente não tem nenhuma evidência do que acontece após a nossa morte. Então, eu não acredito numa mensagem que venha do além. Eu acredito muito mais na nossa qualidade de vida, no quanto a gente vive o hoje e o agora. E também acredito muito na ressurreição e no descanso eterno com o nosso senhor. Será que o além é um estado nosso mental? É alguma parte da nossa mente que a gente não lida com ela todo dia? Se for isso, acredito sim. Eu tive uma experiência sobre essas mensagens do além, quando minha mãe morreu. Voltei do cemitério, cheguei no quarto dela, o quarto onde ela havia morrido, e ela disse pra mim, há uma coisa sua dentro do meu armário. Eu abri o armário, fui direto na gaveta, e tinha um rosário budista que há muitos anos atrás eu havia deixado com ela. É uma mensagem do além, não é? Foi a única, mas foi. Existiu. Muito obrigada a todos que participaram também desse VT. Daqui a pouquinho o papo continua. Vamos continuar o papo aqui? Aí eu queria saber se existe um consenso em um assunto. Tá, pra algumas situações, pra alguns não existe a comunicação, pra outros existem e tal, mas a gente concorda quando diz que a oração sempre vai ajudar aquela pessoa que faleceu, ou aquele espírito. Com certeza, com certeza. Acho que nisso a gente entra num consenso. E principalmente quem tá orando. Quem tá orando se sente muito melhor depois da oração. Deus, ele instituiu o conceito da filá, da oração, pra que as pessoas se lembrem que elas são dependentes dele. Tá. Mas o que o Alex falou, a monja citou, que é fato que existe dois mundos. É fato que existe corpo e alma. É fato que existe a desintegração desse corpo, que é a velhice, o corpo fica e a alma sobe. A questão é se é permitido você se comunicar com outro mundo ou não. Mas que essa comunicação, ela existe, é algo incontestável. Agora, o que eu gostaria de enfatizar aqui é que não é necessário, Alex, padre, você invocar outros espíritos pra receber sinais. O nosso dia a dia tá cheio de sinais. Sim. Você, às vezes, escuta um sinal da tua filha mais nova. E você já entende que algo não está bem na escola. Cada cutucão, às vezes, né? Quantos ensinamentos nós não recebemos de pessoas que cruzam o nosso caminho no dia a dia? No livro de Josué, depois da vitória, eles dão as sete voltas em Jericó, as muralhas caem. E a ordem é, os despojos não podem ser retirados para si, vão ser doados para o tabernáculo. E uma das pessoas pega os despojos para si, Ahan. Na guerra seguinte, morre trinta e poucas pessoas do exército de Israel. E aí, Josué falou, se morreram pessoas, algo não está bem. Vamos verificar se alguém pegou os despojos para si e descobriram que Ahan havia pego. Então, os sinais, eles estão aqui no mundo físico. Não precisa ir buscar nos mundos celestiais. Mas a gente pode dizer que esses sinais, eles também são vindos de lá? Sem dúvida. Eles são físicos, eles estão aqui. Mas eles vêm... Mas não ignoremos os que estão aqui, pertinho de nós. Mas eles vêm de uma comunicação. Sim, sim, sim. De uma providência. De uma providência. Tem várias formas, né? Uma delas é via sonho, que é mais comum, né? Alguém até respondeu aqui na rede social do programa. É um caso assim, que a pessoa sonhou que a tia estava chamando, a tia estava doente, estava chamando. É muito comum você sonhar. Mãe e filho é muito comum. O filho está morrendo, a mãe fala, ele está morrendo. Tem uma comunicação naquele momento. São comunicações entre espíritos. Pode estar encarnado ou desencarnado, tanto faz. Agora, eu queria voltar ao que você falou com relação à oração. Oração é importante? Oração é importante. É bacana? É bacana. Que oração? Aquela oração que não quer dizer nada? Pai nosso está no céu santificado, seja vosso nome, venha nós, vosso reino. Não serve para nada. Tem que ter uma intenção, né? Você falar com o seu sentimento, com a sua vontade, dirigindo aquela pessoa, sem dúvida é que ajuda. Agora, como é que você reza para alguém que morreu? Ai, meu pai, vem aqui que eu estou tão atrapalhado. Meu chefe é um horror. Me ajuda aqui. Me ajuda de onde você estiver. O pai gosta de você. Teu pai, tua mãe, quem seja, fala, opa, preciso ajudar, ela está mal. Ou então, você morreu, minha vida ficou péssima, eu não aguento viver sem você. A pessoa que gosta de você vai se sentir muito mal. Eu estou bem, mas ela não está bem. Vai voltar para cá. Isso atrapalha as pessoas. Então, na hora da oração, é passar calma, tranquilidade. Olha, a gente está com uma saudade doida de você, mas está dando para aguentar. A gente vai levar, cuide de você, a gente cuida da gente aqui. É passar tranquilidade, amor e paz. E lembrar dos bons momentos, não da tristeza da morte. Puxa, lembra quando a gente foi para a praia aquela vez, que gostoso que foi? Aquele negócio que você me falou, até hoje eu lembro. Isso é uma oração, né? É um carinho que você faz para aquela pessoa que morreu. Essa é uma boa conversa. A oração, além de ser recomendada pela Bíblia, o livro de Macabeus, ele recomenda justamente que a gente reze pelos mortos. Ela é uma prática muito bonita, até de misericórdia na igreja católica. Devemos rezar pelos mortos, devemos rezar pelos mortos. E justamente isso, a oração pelos mortos, ela lembra que a gente vai estar sempre ligado pela memória, né? As pessoas que nós amamos. É importante. A grande oração que se faz pelos mortos na igreja é a missa que a gente reza, né? Pelos falecidos, pelos falecidos. E a oração que a gente deve lembrar, deve fazer sempre. Porque a gente precisa lembrar justamente dos falecidos, justamente por causas que nós acreditamos na eternidade. Na eternidade e acreditamos numa vida que não vai ter fim, justamente por misericórdia de Deus. E os católicos também acreditam que vão se encontrar. Sim, com toda certeza. Nós não perdemos a nossa identidade, nós não perdemos a nossa individualidade e iremos nos encontrar. O Alex estava falando, o que nós somos, nós somos. Nós não vamos nos perder disso. E é importante que a oração, além de ter esse dado, além de ter esse dado de eu me ligar à pessoa, de eu não esquecer, porque isso é muito importante, eu manter sempre a memória viva de quem eu amo. É importante, é um dever até de consciência. Eu preciso lembrar que a minha oração, ela tem efeito. Ela tem efeito. Por quê? Porque na eternidade não existe tempo. As pessoas têm que entender isso aqui. O tempo só existe em relação ao espaço. Então, o que eu estou rezando aqui, é o que eu estou rezando durante o sempre. Durante o sempre. Então, a pessoa fala assim, mas a pessoa já morreu? Eu vou rezar por ela? Será que ela precisa? Não. Sempre nós precisamos da oração. E a oração tem esse sentido, da dependência de Deus. Isso. E isso, por que nós rezamos se Deus já sabe que a gente precisa? Ora, se nós rezamos, Deus já sabe que a gente precisa. Por quê? Para exercitar a nossa criaturalidade. Ou seja, eu não sou nada, Ele é tudo. Eu preciso mostrar cada vez mais para Deus que Deus é Deus e eu sou criatura. Oi, Alex. Duas coisas aí. Eu não preciso mostrar o tempo todo para Deus que Deus é Deus. Deus é Deus. Deus sabe que Deus é Deus. Eu não preciso falar assim. Não, eu preciso mostrar para mim que eu sou criatura. Ah, bom. Para o nosso ego, sim. Para Deus, não. Eu sou criatura. Mas outra coisa que você falou que eu acho interessante é a questão de encontrar. Todo mundo quer saber, sobretudo de espírito, assim, vou encontrar minha avó, vou encontrar meu pai, vou encontrar minha mãe, que eu sonho de todo mundo. Ah, eu sinto uma saudade de minha mãe, né? Natural, natural. E sinto dizer, mas não vai encontrar necessariamente. Pode encontrar e pode não encontrar. Na visão do espiritismo não é a vida eterna. Na visão do espiritismo, né? Na visão de não ficar todo mundo no paraíso tocando harpa, né? Qual é a visão do espiritismo? Você vai e volta, reencarna. Aliás, a maioria da humanidade é reencarnacionista, não só espíritas, né? Então, o que pode acontecer? Pode ser que a pessoa que você tanto ama já voltou, já reencarnou. E está aqui agora como sua neta, alguma coisa assim, não está mais desencarnada. Pode ser que esteja num outro nível, num outro lugar, entre aspas, diferente do seu, onde você não tem acesso, né? Mas mais interessante que isso, Regina, eu acho que pensar o seguinte. Quando a gente morre, a gente encontra, se tem reencarnação, a gente está encontrando um zilhão de pessoas que você conheceu ao longo de várias encarnações. Que mãe você quer encontrar? Qual das 4.722 mães que você já teve, né? Então, a gente ama todo mundo, a gente consegue, como espírito, ter um amor muito mais amplo que esse amor possessivo que nós temos aqui. Eu amo meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher e acabou, né? Não, esse amor amplia de uma forma que a gente vai amar todo mundo. Olha que coisa mais louca e mais interessante e mais em acordo, né? Então, não tem esse apego. Então, assim, a gente deveria caminhar para esse sentido. Quero encontrar? Quero. Mas, talvez a pessoa que esteja lá fale, ah, tudo bem, eu gosto dele, eu gosto dela, mas eu gosto de tanta gente mais que esse apego fica minimizado. Sim, não, Jesus deixou claro como que nós vamos ser no céu. Seremos como um anjo no céu, uma figura que Jesus usou, justamente para dizer que esse amor não é mais individualizado. Mas a gente, na visão católica, eu não vou perder a minha individualidade, eu vou amar o que você, porque o amor é eterno. Aliás, o amor é mais forte do que a morte, o amor é mais forte do que a morte, né? Eu vou amar o que você foi aqui na Terra e o que vai ser lá. Eu não vou amar, ah, eu fui Cleópatra, agora eu vou amar Cleópatra. Não, não é isso, né? Ou seja, eu vou amar aquilo que nós somos. Nós somos o que nos faz nós sermos. As nossas dores, os nossos amores, os nossos sentimentos. E isso não pode se perder. Não se perde dessa forma. Tá. O Ravel, achei interessante você comentar também que essa comunicação é proibida. Sim. Mas não a oração. Não. Né? A oração pela elevação. Pela elevação. Inclusive tem uma oração muito famosa que é o Kadish. O Kadish é o filho que recita pelo pai onze meses desde o falecimento. Ah, tá. Tem todo um ritual. Tem todo um ritual. E pela Kabbalah, que é a parte mais mística da Torá, é o oxigênio do pai lá em cima, esse Kadish. Que só pode ser recitado pelo filho. Tá. Existe um vínculo entre a alma do pai e do filho. Inclusive uma vez um judeu em Israel, ele adormeceu no dia do perdão, na sinagoga, jejum fraco, começou a dormir. E aí ele sonhou com o pai que havia falecido e o filho não tava fazendo Kadish. Três vezes por dia nas três orações diárias. E o pai falou, por favor, o meu oxigênio é essa oração. Então não perca o vínculo comigo. A minha elevação depende da sua conduta. A elevação de uma alma, de um ente querido, depende da conduta, do bom comportamento daqueles que ficaram aqui na terra. Você vê que há coerência com o que a gente falou, né? Tem coerência. Se você está bem, você passa esse bem pro outro. Isso é outra coisa interessante. Se aquele espírito que morreu era judeu ou se era católico, então ele vai querer o Kadish ou vai querer a missa de sétimo dia. Tá tudo certo. Pra aquela pessoa, isso é importante. É uma passagem. A Kabbalah não sei se o espiritismo concorda, mas no momento da transição, no momento da desconexão do corpo e da alma pela Kabbalah, o espírito dos entes queridos, vem buscar essa pessoa pra ela não ter medo. Isso consta no espiritismo? No meu livro, A Morte na Visão do Espiritismo, eu falo disso. Porque tem depoimentos. Minha sogra, Dona Ica, uma mineira espetacular, ela estava doentinha e nós fomos lá na casa dela e eu ia viajar pro exterior e fui me despedir dela. E eu saí, daí esqueci uma coisa, voltei, minha mulher estava sentada à beira da cama de minha sogra e minha sogra olhando pra cima, assim, sorridente e tal. Falou, Alexandre, esses seus amigos sambão mesmo. Ela estava vendo ali, um monte de gente que eu não vi, eu abri um olho desse tamanho, minha mulher também. O que é isso? Exatamente o que você falou. Espíritos amigos vieram e falaram, a gente é amigo do Alexandre, fique tranquila, tá tudo certo. Minha avó também, antes de falecer, ela pediu um espelho, começou a se pentear e falou que estava vendo uma grande luz. Olha que legal. Que bacana. Gente, esse papo poderia ir a tarde toda, porque eu tinha tantas outras perguntas. Você acredita, Rafa? Já, tá vendo? O padre teve mais direito de falar. Não, olha aqui. Olha lá, agora começa. Hoje quem falou mais foi o Alex e você. Eu falei, eu vou ficar quieto? O Gabriel já mandou ficar quieto, então. E o apoio da audiência, porque a minha produção está entrando constantemente em contato com o padre e ele não aceita vir no meu programa. Mentira. Ah lá, continua. Você ainda não foi? Não, deixa eu te falar uma coisa. Um absurdo. Ele só fala isso aqui, Alex. É um absurdo. Ele só fala isso aqui. Ele não vem no meu programa. Depois ele não me chama mais. Ah. Ele só fala... Não, Alex. Você já foi no programa dele? Nunca me foi me convidado. A próxima vez fala para ele trazer os e-mails em pé. Um apelo, um apelo. Você nem fica vermelho, Rabino. Ele não vem no programa. Você nem fica vermelho. Sinceramente, olha aí. Ele só fala isso aqui. Atenção, Brasil. Ele só fala aqui. Eu vou sair ali e vocês não vão ser testemunha. Ele nem me dá o telefone. Ele nem deu o telefone dele. Nem me deu o telefone dele. Olha que o dia que isso acontecer, a gente vai comemorar bastante. Eu quero muito que ele venha no programa, mas ele não venha. Está vendo? E nem dá o endereço dele. Onde você mora, Rabino? Ali. Padre, o dia que você for lá, no programa do Rabino, traz uma parte para a gente exibir aqui. Eu tenho medo de dizer, no dia que eu for no programa, vai ser um apocalipse. Aí a gente acabou tudo. Vai ser um grande encontro. O apocalipse da Baby Consuelo. Ai, gente, obrigada pelo papo. Olha, como a gente aprende, como enriquece a nossa alma, essas diferenças e essas semelhanças. Eu acho que isso tudo é muito rico. Então, eu agradeço. O espaço está super aberto aqui para a gente voltar a falar sobre esse tempo e sobre tantos outros também. Muito obrigada. Padre Juarez de Castro, católico, você faz contato através do arroba Padre Juarez. Começa a seguir lá no Instagram também, tá bom? Muito obrigada também, Alexandre Caldini, que é espírita. E você faz contato e começa a seguir através do arroba Alex Caldini. E também Ravissani, judeu, lá no Instagram, arroba By Ravissani, tá bom? Tudo com Y. By Ravissani. Gente, muito obrigada. Obrigado. Ótima semana para vocês. Muito bom. Música Legenda Adriana Zanotto